Bom dia, começando mais um Freud Explained. Bom dia, sejam bem-vindos aqui no nosso Divã Virtual. Hoje é um tema muito pedido, né? É síndrome do pânico e agorafobia. Gente, só para explicar, agorafobia, em grego, agoramultidão, gente, né? Onde se reuniam para conversar. E fobia, medo. Então, medo de multidão. O que seria agorafobia? Geralmente, ela é muito ligada ao pânico, tá? Quando a pessoa tem, então, a síndrome do pânico, que causa aquela sensação de morte, coração acelerado, sudorese, e que, na verdade, o pânico é ansiedade, tá? É um distúrbio de ansiedade. O que acontece? A pessoa acaba tendo medo de ter esse medo. Então, ela acaba se isolando, podendo ter esse quadro agorafóbico, ok? Então, o meu convidado de hoje, para mim, é muito especial, porque é uma pessoa que tem uma luta muito legal e não perde o humor. Eu estou com o Otávio Barbosa, mais conhecido como Taô, né? Tudo bom? Taô, muito obrigado por estar aqui. E eu que agradeço. Então, vamos bater um papo aí, né? Conversar sobre como é que foi o seu processo, né? Como é que é para você? Vamos começar aí na primeira crise de pânico, né? Já quando eu anunciei essa pauta, as pessoas... Eu vi que tem muita gente que está passando por pânico, em consultório é muita gente. Cada vez mais o pânico se torna algo realmente preocupante. E como é que foi para você na sua vida? Olha, a primeira crise que eu me recordo mesmo foi aos 18 anos de idade, ou seja, quase 30. Na época não havia nada sobre o assunto, não se falava sobre o assunto. E eu fiquei mais de 10 anos sem me cuidar, porque pegou na minha fase de adolescência. O adolescente, principalmente o menino, né? Tem que ser macho, tem que ser homem, não pode ter medo. E eu achava que tinha medo. O medo é visto como uma fraqueza? Uma fraqueza. Quando, na verdade, quem tem o pânico tem que ser muito forte. É, e a gente não... Para mim era medo, né? O medo a gente supera, cara. O pânico já é uma patologia, já é uma coisa diferente, né? Sim, sim. E eu comecei a perceber aí, e por ficar 10 anos sem me cuidar, né? Sem procurar algum tipo de terapia, seja lá qual for, isso me trouxe a agorafobia, me trouxe os traumas. Então, eu sou um caso um pouquinho atípico, assim, né? Que, nossa, que delícia falar isso, gente. Eu sou um caso de pânico um pouco diferente da média, né? E aí eu venho trazendo isso até hoje, né? Eu me trato com... fiz várias terapias já. Eu tenho uma resistência muito grande à terapia, tá? Tá. Infelizmente, pelo quadro que eu passei e por eu ter sido, basicamente, até testado, né? Porque era um quadro um pouco diferente. Algo novo. Algo novo. Eu passei na mão de alguns profissionais que, por ignorância, com o perdão da palavra, ignorância no sentido correto da palavra, não sabiam o que eu... Como lidar com o meu quadro. E aí o diagnóstico era dado, por exemplo, depressão? O primeiro diagnóstico que eu tive é, você está em crise existencial, né? Dezoito anos de idade, o que você quer ser da vida? Aquelas famosas questões, né? Você está em crise existencial e a partir daí eu andava com remédio de placebo no bolso, que eu não usava por medo. Nossa, não vou tomar um remédio e tal, né? Na época eu parei de beber, né? Beber... nunca fui um alcoólatra, mas beber socialmente... Beber socialmente. Porque eu não queria que nada me tirasse do sério, né? Então eu tinha que estar sempre dono da situação, né? A sensação da primeira crise de pânico, porque a pessoa tem uma sensação de morte mesmo, né? Muitos descrevem que eu tinha certeza que naquele momento eu estava tendo um infarto ou um AVC, quer dizer, geralmente a pessoa corre para o hospital e acredita realmente... E depois dura 15 a meia hora, né, gente? E depois a pessoa realmente não tem... É, eu costumo dizer que é muito pior que a sensação de morte, que eu não conheço, graças a Deus, né? É, porque a sensação de morte, se for assim, é uma vez só, né? Tá, mas não te trouxe a sensação? Eu estou morrendo? Trouxe, né? No primeiro momento tinha a sensação, porque cada pessoa descreve de uma forma. Sim. Para mim o que mais me afeta, no caso, é essa dissociação. Tá, tá. Os sintomas físicos, para mim, eu já tinha dileta, tremedeira, sudorese... Sim, a taquicardia. A taquicardia, isso daí eu já sei, já sei que não morrei disso, né? Posso até morrer com isso, mas não disso, né? E quando eu descobri isso, eu falei, bom, como lidar com a situação, né? Eu sou um coitado, meu Deus do céu, ou vou manter o humor, né? Que o que me mantém é o humor. Sim. Né? Claro, eu sou uma pessoa normal, né? Com pânico. Porque até, aí só o tempo mesmo que traz essa sabedoria para a gente, eu falei, caramba, né? Se há ou não uma solução para isso, porque a gente sempre fica guardando a pílula mágica, né? Exatamente. Que ainda não apareceu. Mas assim, eu tenho um quadro estável dentro da minha famosa zona de conforto. Eu não posso fugir dela. É, isso eu gostaria de falar com você, como é que é essa zona de conforto, quer dizer, você começa a ter as crises e aí o medo de voltar a ter as crises, né? É isso que faz com que você se isole, né? Isso. Como é que é o processo, o seu processo de ficar em casa, aí você tem que se adequar, né? Quer dizer, comida delivery, eu imagino que seja tudo... Você precisa adequar a sua vida aí para estar em casa fazendo as coisas, né? No meu caso, eu tenho a sorte, o privilégio de trabalhar com arte, com música, né? Eu tenho um estúdio que é 14 quartelões da minha casa. Está dentro da minha zona de conforto, né? Mas assim, tem dias que eu consigo passar no supermercado para comprar um sanduíche, tem dias que eu não consigo. Tá. Então, em alguns dias eu me revolto. Falo, não é possível, isso que eu faço todos os dias e tal. Hoje eu não... Por que que eu não estou... Tem dias que a gente se revolta mesmo, porque é uma doença que traz uma revolta. Porque a gente só quer a liberdade. Ela te limita, né? Porque uma vez eu até me questionei. O que será que é mais importante, a saúde ou a liberdade? Eu me questionei. Né? Aquela famosa frase, é melhor viver 10 anos a mil ou mil anos a 10. Eu falei, eu me encaixo nisso, né? Mas... E em outras vezes eu falo, não dá, não dá. Estou sempre precisando de alguém para me ajudar. Se preciso em algum lugar, comprar uma chave. Preciso dar um jeito de que alguém vá comigo, comprar uma chave. Como é que é para você, se for mais próximo da sua zona de conforto ali? Quer dizer, da sua casa, é mais fácil para você ir até o local? É. Dentro da zona de conforto, eu basicamente vivo bem. Dentro da minha casa, dentro do meu estúdio e eventualmente na padaria e tal. Mas hoje, por exemplo, eu estou completamente fora da minha zona de conforto. Tá. Eu estou... Mas você está bem. Estou bem. Não, estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Porque a gente vai se adequando às situações. A gente vai se entendendo. E vai se adequando. Por exemplo, por que eu vou pegar um trânsito às seis horas da tarde dentro do metrô? Só se eu quiser ter uma crise de pânico. Então, eu vou tentar adequar uma situação. Se eu estou em algum lugar, ou eu pego um táxi, ou espero passar o trânsito. A gente também tem que ter uma certa sabedoria para viver dentro dessa limitação. Você, exato. E São Paulo é um lugar que eu acho que propicia muito esse estresse. Porque tudo é muito lotado. Um ônibus, um metrô, quer dizer, o trânsito. Sim. Então, realmente, isso assusta, né? Quer dizer, imagino para quem tem pânico, precisar estar num trânsito desses de São Paulo é terrível, né? É, eu acho que a maioria nem está nesse trânsito, né? Não está, né? Não está. Porque aí é o fator psicológico da doença, né? Que faz desencadear realmente as crises. Que muitas vezes nem chega ao pânico, porque no meu caso eu estou medicado, né? Eu acredito que a maioria das pessoas devam procurar também, juntamente, não totalmente, terapêutico. E a psicoterapia e a medicação, né? Isso, né? E outras coisas, atividade física, tudo o que falo, mas eu não faço. Né? Mas a gente evita realmente as situações, né? Para ter, né? Menos que isso. Porque muitas vezes a gente chega num nível 9 de ansiedade. O pré-pânico. Cheguei no pré-pânico, eu falo, eu estou no meu limite, vou falar por aqui. Porque eu não quero ter o pânico. Você consegue ter esse controle? Você chegou no 9, você consegue ter um controle para não ter a crise? Porque agora você sabe tudo dela, né? É, no meu caso, a única forma que eu tenho de evitar a crise é não enfrentando. Tá, entendi. Tem uma coisa aqui, né? Que é meio esquisita, mas foi a opção que eu escolhi. Sim, porque algumas pessoas relatam assim. Na verdade, quando já tem conhecimento, já sabem que não estão morrendo, que ficam ali. Eu sei que eu vou ter essa sensação por 15 minutos e vai passar. E claro que é extremamente desagradável, mas elas relatam que elas têm, mas já é diferente porque o medo, já consegue ter uma consciência do que está acontecendo. Porque acho que o maior medo é você não saber o que está acontecendo com você. Enquanto a partida também, quanto mais a gente sabe da doença, pior ela fica, né? É, também. Então são os dois lados. Mas é importante que a gente saiba, é importante que hoje em dia se fale isso, que não tenha mais preconceito. Eu até brinco, falo que ter pânico hoje em dia é quase que chique, né? Porque quem mora em São Paulo chega a ser chique, né? Se morar numa megalópole e não tomar um psicotrópico, nossa. Meu Deus, né? Meu Deus, o que é isso, né? Então é legal isso porque através de, sei lá, da medicina tradicional, você pode tomar um remedinho de emergência. Aquilo já, mesmo que seja como placebo, já te estabiliza. Ou você vai trabalhar a respiração, ou vai ouvir alguma frase da sua psicóloga, ou do seu psicólogo. Alguma coisa vai fazer que é exatamente o que você falou. Vou parar nesse bar, vou tomar um café. Aí você para, mesmo que tremendo, você dá um tempinho. Não se importe, gente. Assim, uma coisa que eu costumo falar para as pessoas. Não se importe com o que os outros pensem de você. Que a sensação, na hora, deve ser pior no momento em que você tem uma sensação de que está todo mundo observando, ou que você está tremendo, ou que você... Eu estou tremendo, está todo mundo vendo que eu estou tremendo, é aí que eu derrubo o café. Claro. E é uma coisa assim, a gente pode confiar em pouquíssimas pessoas, a gente que eu digo as pessoas com esse tipo de problema. Tá, por quê? Porque a maioria das pessoas não entende, ainda há um preconceito, apesar de ser uma coisa super falada, ainda há uma coisa de, ah, é coisa de filhinho de papai, você foi mimado, ainda há essa ligação. É porque você não tem problema de verdade, eu acho incrível isso, né? É isso, eu sempre falo aqui, Thao, assim, quem tem depressão, pânico, qualquer problema, na verdade, ainda existe muito preconceito. Então, a pessoa é preguiçosa, sabe? Ah, você não se esforça, você pode ir além. Exatamente. Gente, o que eu gosto de dizer é o seguinte, o que eu mais ouço, problema todo mundo tem. Aí eu costumo dizer que os problemas normais aos seres humanos, problema profissional, afetiva e de saúde. Não foge disso. Sim. São os três problemas, né? Você tem, eu tenho, porém, eu tenho que enfrentar os meus com esse adendo do pânico. Claro. Então, a gente pode até se ver, não como fraco, e até como mais forte. Ah, eu concordo. Né? Concordo. Para você passar por uma depressão, por um pânico, você tem que ser muito forte, porque é muito difícil o processo. Falando em depressão, nem sempre a depressão está ligada ao pânico, algumas pessoas confundem também. Mas o que pode acontecer é que o pânico pode desencadear, obviamente, uma pequena depressão. Ou grande. Ou grande. Você teve... Eu já passei por processos depressivos, quando... Porque o que acontece é que a gente pode, veja bem, a gente pode ficar frustrado com várias coisas que a gente deixa de fazer. Então, profissionalmente, hoje, graças a Deus, eu consigo ter meu trabalho, minhas coisas... Fala um pouco do estúdio, como é que é o seu trabalho, que é montado na sua casa, né? Na verdade, o estúdio é próximo de casa, bem próximo de casa. O que eu fiz? Eu adequei lá, eu comecei... Eu sou filho do Elie Barbosa, desenhista, escritor, famosa. Sobrinho do Benedito Rui Barbosa. Também, o que me isenta de pânico, você vê que não tem nada a ver uma coisa... Muita gente se associa, inclusive, né? Fama, quem tem fama não tem pânico, quem tem dinheiro não tem pânico, não tem nada a ver com isso. Não, gente, o tal é um superadista. E eu não sou nem famoso e nem rico financeiramente. Já dirigiu na Paula Arósio, no teatro... Já fiz alguns, graças a Deus, já fiz alguns bons trabalhos. E aí, eu montei meu estúdio de áudio, porque eu sempre trabalhei com meu pai, né? Então, eu tive o privilégio de aprender história em quadrinho, televisão, teatro, enfim... Fiz toda a parte, inclusive, de áudio dos programas dele, na época da Bandeirantes, que em 1983 a gente ganhou o prêmio APCA, como melhor programa infantil, né? E foi uma escola pra mim, aí eu optei por montar um estúdio de áudio, que eu tenho, começamos só com um estúdio de ensaio. Hoje eu faço ensaios e gravações de discos, jingles, trilhas. E aí eu fiz, na entrada do meu estúdio, um pequeno espaço cultural. Que, na verdade, aquilo foi uma coisa um pouquinho egoísta minha. Que eu falei, poxa vida, eu quero ter meus amigos comigo. Eu gosto de fazer stand-up, mini peças. Tenho minha banda de humor, que se chama Versão. Sim. Que é uma banda de pessoal da minha idade, que a gente se traveste. E que é o barato, gente. É muito divertido. A gente mistura stand-up com música, faz um show interativo e tal. Então eu montei esse espaço, por umas 40 pessoas mais ou menos, um pubzinho, na minha casa, onde eu posso me apresentar, ter meus amigos juntos, e também abrir esse espaço para outras pessoas, para outros projetos e tal. E tem funcionado dessa forma, dentro da minha zona de conforto. Mas, a gente estava há pouco falando isso, o prazer da gente deixar as pessoas felizes. Claro. Quem me conhece não sabe que eu tenho pânico. Não está escrito na minha camiseta, eu nem pretendo escrever a minha camiseta. Eu sofro de pânico, sou um coitado. Eu não sou um coitado. Ninguém é coitado, inclusive, no mundo. Cada um sabe a dor que aperta. E consegue lidar com isso, precisa lidar com isso. Pois é, eu poderia estar deitada numa cama, ganhando uma miséria do sistema de saúde, mas eu, através do humor, como eu te disse, poxa, conta uma piada aqui, brinca ali, faz um show, você vê as pessoas rindo, isso intoxica. Da mesma forma que a depressão intoxica, o humor é o oposto, o humor é a esperança. Sim. Você pode passar no lugar mais pobre de dinheiro, eu volto a dizer, que a gente liga riqueza e pobreza a dinheiro. Sim. Para mim não é isso. Dinheiro não tem nada a ver com riqueza, nem com pobreza. Mas você passa no gueto mais pobre financeiramente, as pessoas estão dando risada, felizes de fato. Exato. Isso é esperança, é esperança. É esperança. Quando a gente consegue fazer um show para alguém, quem sabe, numa entrevista como essa, a gente fala, poxa gente, vamos dar mais risada. Eu tenho a opção de ficar deitado em casa, com a minha mãe que está dentro de mim, reclamando, reclamando, reclamando. Gente, vamos sair, vamos fazer o que der. Exatamente. O que der. Eu gostaria de fazer tudo. Isso eu sempre achei muito legal em você, realmente essa sua postura frente à questão do pânico e de realmente enfrentar e não se tornar uma vítima, né? Quer dizer, eu tenho esse problema, então vamos em frente e eu vou me adaptar com isso, né? Taúl, já tem bastante perguntas chegando aqui. Boa, coisa boa. Deve ser minha família, deve ser minha família. A gente vai entrar no intervalinho, a gente já volta. Deve ser minha família, deve ser minha família.